E aí galera do meu canal, estou trazendo para vocês hoje uma grande novidade para vocês aí o ritmo do Anderson dos teclados e o véio da pisadinha original estou trazendo para vocês o original com a caixa original do véio da pisadinha e do antes dos teclados para a linha 670, 770 e 970 galera desde já você quiser adquirir o ritmo aí o pack você entra em contato conosco aí pelo whatsapp, deixarei o número aí na descrição do vídeo então temos o ritmo aí e temos o pack, o pack com várias coisas aí, várias coisas boas aí para instalação enfim, vamos dar continuidade aqui, vamos gravar aqui o vídeo do ritmo e se você gostar, deixe seu joinha aí, se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal para receber vídeos aí toda semana, certo? então vamos lá para o vídeo Tchau 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 É isso aí galera, se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal e tem vídeo toda semana para vocês aí, valeu galera!